Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde. Que Deus abençoe a gente com muita paz, alegria, esperança, amor e carinho. Que significa vamos levantar, vamos acordar, já almoçou. O tempo não espera não, tá? O tempo passa. Vamos acordar. Vamos, 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 vamos. Vamos, levanta. Laís? Vai fazer a roda grande, passa a dente da pequena. Chega. Tá feliz que arrancou os dentes? Sorria. 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 Assim. Assim. Tá feliz que arrancou os dentinhos? Vai fazer surpresa. É só ficar atrás de mim, ó, gente. É só ficar atrás do irmão. Por que essa agonia toda, rapaz, com o seu irmãozinho? Por que essa agonia toda com o seu irmão, hein? Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui a vocês. De coração, de coração mesmo. E fazia tempo que eu queria falar isso pra vocês. Não é sobre me vitimizar, porque eu nunca gostei disso. Apesar que eu sou uma pessoa cheia de sentimentos, né? Só que eu sempre quero estar conectado a vocês aqui. Sempre quero estar pertinho de vocês. E eu vou dizer com todo o meu coração que a gente não sabe o dia de amanhã, né? Amanhã é onde a Deus pertence. Eu penso assim hoje em dia. Então, quanto mais Deus me permitir vida, saúde e paz, eu quero sempre estar pertinho de vocês. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. É uma coisa que eu sempre fiz há muito tempo atrás. Só Deus sabe a minha caminhada, né? Eu entendi que... A gente entende que altos e baixos tem pra todo mundo. Tá aí, né? Nem só de vida e alegria. Nem só de alegria a gente leve também. Tem as diversidades do mundo. Cristina, tá trabalhadeira, hein? E se eu for você direitinho, eu sei que você gosta de mim. Eu te amo tanto. Gosto de você demais, Cristina. Vocês estão atrapalhando? Eu tô falando sobre a balada da semana passada. Trabalho aqui, tá? Trabalho, ordem, decência. Então, presta atenção. Meus meninos trabalham como ninguém. Não precisa se calar, não. Quem cala é consciente. Você tá feliz que a gente trabalha pra querer condenar a lei ficar de você? Você gravar a história? Não, e recebendo. Vocês vão receber o que merecem também, né? O que a gente merece? Você não merece receber nenhum dinheiro, não. É trabalho que se recebe. Tchau, tchau, tchau.